E a dúvida agora é da Juliana Nascimento. Ela disse, uma curiosidade, no caso de eu exercer atividades, eu tenho que fazer algum curso? A Juliana aqui deve estar querendo dizer atividade remunerada, exerce atividade remunerada. É aquele condutor que faz uso profissional da sua habilitação. É o motoboy, o motofrede, o taxista e por aí vai. Olha, Juliana, para ter essa observação na sua habilitação, não precisa fazer curso nenhum. Então, basta que lá na clínica, na hora de fazer a sua avaliação médica, você declare, só eu quero que conste atividade remunerada na minha habilitação. Então, você vai fazer um exame já específico para isso, que no caso é avaliação psicológica. Quando na renovação, por exemplo, você não precisaria de fazer avaliação psicológica, se você quiser colocar atividade remunerada, aí tem que fazer. Mas para quem está fazendo o primeiro exame, que é para tirar a carteira psicológica, já é obrigatório. Então, já aproveita e manda botar o remunerado de uma vez, porque não vai precisar fazer nada mais, nem pagar nada mais. Bacana? Então, pegou isso aí, né? Aí vem lá no campo de observações da sua habilitação as letrinhas. É a R, exerce atividade remunerada. Pronto. Isso aí você já cumpriu. Para fazer isso, não precisa de curso nenhum. Agora, a depender da atividade que você for exercer, aí vai precisar de um curso. Por exemplo, vai trabalhar de motoboy, motofrede, mototaxi. Tem cursos específicos para isso. O curso de táxi também, que é para o taxista. Então, se você pegar algum curso especializado, carga perigosa, perecível, entendeu? Então, é isso. Tem o curso para atividade, né? A depender do fim, do exercício que você for ter ali. Agora, para ter o EAR, não. Basta que faça avaliação psicológica e pronto. Já vai constar no verso da sua habilitação. A depender do fim, do exercício que você for ter ali. Agora, para ter a sua habilitação. A depender do fim, do exercício que você for ter ali.